Estádio Amigão, o 13 chegou primeiro. O Vila Nova respondeu com o Enam. Goleiro Andrei estava atento. No escanteio para o 13, Marcão afastou o perigo, mas na falta cobrada por Neto Baiano, quase se complicou. Tales pegou da entrada da área e bateu fraco para a defesa de Andrei. E Neto Baiano esquentou as mãos de Marcão mais uma vez. O jogo ficou lá e cá no primeiro tempo, até que Tales foi derrubado por Andrei na área. Pênalti para o Vila. Biancucci bateu e marcou. 1 a 0 o Tigrão, 40 do primeiro tempo. No segundo tempo, Enam tentou por cobertura. O 13 respondeu nesse chute de fora da área. Pelezinho recebeu de Tales, mas bateu fraco. Nesse lance, Donato afasta mal. Passe para Neto Baiano e gol de Gilvan. Empate do 13, 1 a 1. 10 do segundo tempo. Logo depois, a bola sobrou limpa para Biancucci, que perdeu de frente para o gol. Após o escanteio, Marcão evitou o gol olímpico e ficou 1 a 1. A gente pecou principalmente no primeiro tempo com muitos erros de passe. Eu até cobrei eles no intervalo sobre isso, porque jogavam com uma linha de quatro jogadores na frente. Automaticamente, a gente tinha três jogadores no meio campo, então a gente tinha superioridade para poder fazer isso. E a gente acabou, em alguns momentos, precipitando e errando o passe. E as transições, exatamente. A gente sabia que era uma equipe que ia estar no desespero. Acabou jogando só em jogadas longas, em bola aérea. E a gente soube controlar muito bem. Mas quando apareceu essas oportunidades de transições, não foi à toa que no segundo tempo a gente criou três oportunidades claras de gol. E acabou não sendo efetivo, tomando as decisões erradas. Mas são coisas que a gente corrige durante a semana. A gente sabe que jogou contra uma equipe desesperada. Uma equipe, por certos momentos, irresponsável pelo fato de querer buscar o gol a qualquer momento.